E aí pessoal, estou com mais um vídeo aqui E vou mostrar para vocês aqui Fazer manutenção nessa máquina Ela chegou aqui para mim agora Vou abrir ela aqui Só para deixar ela aberta para o vídeo não ficar muito longo E chato Então vamos lá Vou abrir ela aqui Olha o que eu vejo aqui Ela parece que não foi mexida Quando é assim É tranquilo para fazer o vídeo Está toda suja ainda Poeirada, parece que ninguém ainda pôs a mão Então vamos lá Primeiramente O cliente alegou que ela não está ligando Vamos lá, vou ligar na lâmpada de série Claro que ela tem que ligar na lâmpada de série para ver A lâmpada de série Vou ligar aqui A lâmpada de série acendeu E apagou É sinal Nós temos curto Como eu mostrei em outros vídeos Eu sempre ponho a mão aqui Certo? Aqui o técnico não está quente não Não esquentou o suficiente Acendeu, apagou Mas temos curto aqui Aqui eu tenho visto Eu olhei aqui Viu que aqui tem uma trilha É que tomou um choque aqui E aqui também parece que tem uma trilha rompida Aqui, ó Certo? Então se tem esse tipo de De trilha rompida Levantou trilha assim Porque nós temos um curto Então nós devemos procurar um curto Né? Aqui, está vindo aqui Da Está aqui do negativo Está vindo aqui Então nós vamos ver aqui Aonde nós temos Um curto aqui Vou pegar um multímetro aqui Vou fazer aquela medição básica Rápida As LGBT Por que eu vou nas LGBT primeiro? Ah, mas você vai sempre nas LGBT primeiro Por que eu vou nas LGBT? Porque geralmente São elas que dão mais problema Né? LGBT, MOSFET Essas que dão mais problema Que trabalham com alta frequência Então sempre Dão uma olhada neles Então eu vou lá Vou vir na continuidade E aí eu vou fazer só o basicão aqui Rápido mesmo Né? Vou ter que ir procurar A minha lupa aqui Para a volta agora Pegar a lupa ali Vamos lá É Vamos ver Os MOSFETs Né que eles estão Estão aqui, pessoal Eu sempre faço o rápido aqui Ó Só rapidão mesmo Beleza Não constou curto aqui Então vamos lá Aqui perto de onde está arrebentada a tequilha Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver aqui O componente é esse Mostrando coisa aqui no diodo Vamos ligar aqui para vocês verem Vamos ligar novamente para ver a lâmide de série Que é a reação da lâmide de série E daqui Vamos ver Vamos ver se ela vai se acender Agora a lâmide de série Nem piscou nem nada Vamos ver Aqui eu tiro Levantar esse do diodo Nesse caso aqui, pessoal Quando você Encontrar Você vê que é um diodo Por exemplo E já deram continuidade Logo na área que está Que levantou trilha Você tem que Você tem que levantar O terminal dele, tá Não adianta você querer Esse aqui é o basicão, tá Esse aqui é o jeito basicão Vou refazer essa trilha aqui Vamos lá Vou dar uma pausa aqui Para esquentar o ferro Vamos lá Vou fazer essa trilha aqui Vamos ver o que dá Vamos ver o que dá A gente está a trilha rompida aqui Parece que deu um Um custo legal aqui Vamos ver Mas é um vídeo rápido mesmo, gente Para Vamos ver aqui 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 nós vamos fazer aqui Aí eu vou soldar aqui Para fazer essa trilha Eu vou fazer uma trilha Só para Opa Se tiver a máquina Deu vontade de ligar aqui Só no Descapacitor está Carregado É um sinal de vida aqui Só porque o capacitor Está carregado Eu vi que deu sinal de vida Então nós vamos lá Vamos ligá-la Eu vou ligar até aqui na rede Vamos ver o que vai dar Se vai dar uma explosão Se ela vai ligar O que vai acontecer É Fizer uma trilha ali Ó Então ela ligou Tem dois diodos aqui Vou ver a posição dele aqui Se tem presente A posição dele aqui Para não tirar eles Ó Vamos usar o que vai acontecer Dele aqui Já Quebrou o terminal Zinho Ó Segurei Para me tirar Vamos ver se esse aqui Vamos ver se esse aqui Está em curto Se é os dois Estão em curto Ou um só Começa Começa Está vendo Tem curto Ó Aqui a mesma ponteira Aqui está meio ruim Tá ruim Vamos ver se esse aqui Ou está ruim aqui também Vamos saber se está Ó Esse aqui Vamos ver Não deu nada lá de cá Vamos ver aqui Passar lá de cá Vamos ver o lado de cá Ó Vermelho lá de cá Não deu nada Ó Não deu nada Vamos inverter aqui Para a gente ver Ó Esse pedacinho aqui Não deu nada Esse aqui está aí aberto Então esse aqui Está em curto Esse aqui está aberto Tá Por isso que está Com o terminalzinho aqui Já Meio detonadinho Por isso que ele quebrou Só que eu peguei lá Então Como eu mostrei Para vocês aqui Funcionou Beleza Mas funcionou Então Deu sinal de vida Agora vamos ver Claro Que pelo que está faltando A peça Não vai vir tensão aqui Mas eu vou fazer um teste Mais ou menos Para ver aqui Ó Vamos por aqui Né Olha lá Olha lá Olha lá Vamos diminuir O 200 Vamos continuar Vamos ver se tem tensão Ó Não tem Está vendo Ó Olha lá Não tem Então É de era de esperar Claro Então o que eu vou fazer Aqui Vou deligar Aqui Ó Deliguei Vai deligar Normal Beleza Agora Eu vou seguir A filha Ver desse diodo Para onde o diodo Está indo E ver qual Componente aqui Que Ele está Mandando aqui Para ver qual Componente Que tem curto Aqui Beleza E se tem outros Componentes Mais em curto Mas nem nisso O caminho é esse A dica foi essa Que quando você Encontrou Alguma trilha rompida Tem curto Encontrou Um dos curtos Beleza Tirou o curto Então Para cá Você não precisa Mais de olhar Você tem que olhar Agora para frente Para lá Está tudo beleza Está funcionando Então Para frente Está ok Não precisa de você Ficar fuçando tudo Não Então Por aqui Que eu vi Que deu o curto Aqui Cheguei Então nessa área Aqui Encontrei dois Diodos Bem curto No momento Né Aí Antes de substituir Esse diodo Você segue a trilha Olha onde Que está indo O que ele Está retificando Se algum capacitor Né Se tem algum capacitor Em curto E provavelmente Tem um capacitor Trabalhando aqui perto Então Vamos olhar Se o capacitor Está com algum problema Não é porque Ele não está estufado Que ele não está Com problema Tá O capacitor Sem estar estufado É para ter em curto Pessoal Eu encontrei Aqui Ó Esse diodo Aqui Esse me deu em curto Também Ele é um diodo Ele fica aqui Ó Ó Está vendo aqui Ó Ele fica aqui Do lado Que o diodo O diodo aqui As trilhas Do diodo Sai aqui Passa por aqui E vai lá nele Então Eu vou seguir na trilha Beleza Ó Vou mostrar para vocês Vou mostrar para vocês O smd Ó Esse smd Ele está em curto Deixa eu baixar mais aqui Para você ver aqui Ó Esse smd Aqui ó Que é o diodo Que eu falei com vocês Ele está em curto Ó Tá Até pulou aqui Então Ele aqui ó Então ele está em curto Ó Certo Então o que eu fiz aqui Substituir ele Substituir esse daqui ó Aí agora Vou ver Aqui ó Vamos ver a tensão aqui Vou colocar aqui Aqui na Aqui na cantina Né Tá ó 200 cantina Vamos lá ver agora É Vou levantar aqui para ver Ó Vim alguma tensão Vamos ligar Né Vamos ligar a máquina aqui para ver Ó Tá vendo Agora nós temos tensão Então Vou continuar Examinando a máquina Mas aí eu deixo uma dica para vocês Então substituir Os dois diodos Substituir O diodo também Que estava de smd Voltou a tensão aqui Deu a tensão aqui Vou continuar olhando Mas eu deixo uma dica aí para vocês Tá ok Agradeço a todos vocês aí E muito obrigado